Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre regra de três simples. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Com R$3,50, comprava-se 250 gramas de determinado produto antes de um aumento de R$2,00 por quilograma que foi aplicado nesse produto. Após o aumento na compra de 2,750 quilogramas desse produto, o valor a ser pago será de... Aí você tem os itens. Muito bem, o que o anunciado pede? O anunciado pede o valor a ser pago na compra de quê? Na compra de 2,750 quilogramas de um produto. O que nós sabemos sobre o preço desse produto? Nós sabemos que inicialmente você gastava ali R$3,50 para comprar 250 gramas desse produto. Porém, isso era antes do aumento. O aumento foi de R$2,00 por quilograma. Essa compra aqui vai ser realizada após o aumento, né? Então, a gente sabe que com R$3,50 antes do aumento, você comprava ali 250 gramas do produto. Tem como a gente saber quanto que custava antes do aumento um quilograma do produto? Você vai dizer que sim, com muita tranquilidade. Por que 1 quilograma é o mesmo que 1.000 gramas? Bom, aqui eu tenho o valor correspondente a 250 gramas. Lembre-se que 4 vezes 250 é o mesmo que 1.000, né? Então, para saber o valor correspondente a 1.000 gramas antes do aumento, né? Isso é o mesmo que 1 quilograma, basta multiplicar por 4, né? Multiplicando 4 vezes 3,50, você encontra 14. Veja que 3,50 mais 3,50 é 7 e 7 mais 7 é 14. Então, antes do aumento, com R$14,00, tu comprava 1 quilograma do produto, beleza? E o aumento foi de quanto? O aumento foi de R$2,00 por quilograma. Então, após o aumento, o preço de cada quilograma passou a ser de R$16,00. Veja que 14 mais 2 é R$16,00. Então, R$16,00 é o preço de 1 quilograma após o aumento. Então, já sei o preço de 1 quilograma e eu quero saber o valor a ser pago quando eu compro 2,750 quilogramas desse produto. Bom, para determinar, basta realizar uma multiplicação muito simples. Você vai ver. A gente sabe que o novo preço é R$16,00 por quilograma. E a gente quer comprar quantos quilogramas? 2,750. Lembre-se que o zero ao final de um número decimal pode ser cometido. Então, eu vou trabalhar aqui com 2,75 quilogramas, ok? E eu quero saber o valor correspondente a essa quantidade. É claro, essas grandezas são diretamente proporcionais. E para resolver, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, eu vou ter uma vez x, que é x mesmo, né? E por outro lado, eu vou ter 16 vezes 2,75. Lembre-se que esses zeros após a vírgula você pode omitir. Então, é o mesmo que 16 vezes 2,75, ok? E vamos ver, então, qual é o valor de x neste caso. A gente realiza essa multiplicação aqui. Eu vou fazer aqui no cantinho. Feita a multiplicação, nós vemos que o resultado é R$44,00. Sendo assim, após o aumento, para comprar 2,750 quilogramas desse produto, você teria que gastar ali R$44,00. E sendo assim, o item correto é o item E de elefante. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like. Se você pensou em uma outra maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus